Salve, Rapa! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Ferres, né? Como de praxe. E hoje nós vamos falar um pouquinho do... Parece que não existe mais a PAN, né? Essa PAN não existe mais nos lugares, pelo menos, onde eu tô andando. Não existe mais. Todo mundo tá curado, todo mundo recebeu a vacina e eu nem fiquei sabendo, mano. Eu nem fiquei sabendo. Eu que fui contaminado, tá ligado? Fiquei dias e dias e dias de angústia, né? Doente. Sofri todos os sintomas que vocês imaginam e que essa doença traz. E parece que a gente anda pelos lugares, mano. Parece que tá todo mundo curado. Se chegou a cura, eu não tô sabendo. Dá um toque aí na sua quebrada. Se também chegou a cura e se tá todo mundo, né, mano, com anticorpos aí. Onde arrumaram esses anticorpos, né? Será que foi na garrafa de Jack? Será que foi no Baseado da Esquina? Será que foi no Narguilê? Onde arrumaram esses anticorpos que eu ainda não tô sabendo, mano? Tá ligado? Onde arruma esses anticorpos aí? A real é, rapa, nesse sábado eu queria ir pro shopping comprar um presente, né, mano? Pra as pessoas de Natal, pra minha família. E aí quando eu cheguei no shopping, shopping Interlagos, não tinha nem onde estacionar carro, mano. Não tinha estacionar carro. Tava todo mundo no shopping. Até aí, normal, dezembrão, todo mundo quer comprar seus bagulhos, beleza? O que que eu fiz? De lá, estacionei do lado, né, naquele shopping de imóveis lá. E aí fiquei naquele shopping de imóveis, olhando as coisas, pá. E depois eu fui pra quebrada, falei, mano, não tem jeito. Eu vou achar uma lojinha na quebrada, que tem os presentes que eu preciso. Eu compro um aqui, um ali e tal. Mano, cê é louco, velho. Passei em três quebradas. Se eu contei as pessoas de máscara, eu tentei contar. Falei, mano, eu vou contar quem tá de máscara, tá ligado? O bagulho, tipo, desacreditaram mesmo, desacreditaram mesmo. Essa segunda onda aí, ó, janeirão, nós vamos ter as respostas, porque a mídia vai deixar rolar solta, o comércio vai rolar solto. Vocês tão vendo as imagens só do que a mídia tá mostrando, certo, rapa? Lá do Brás, né? Lá do Brás, aquela correria, o pessoal precisa vender, precisa ganhar seu dinheiro, concordo. Mas, mano, o vendedor todo sem máscara, os clientes sem máscara. Mano, é uma pandemia, rapa. É uma pandemia, tá ligado? Eu fiquei, tá ligado, 15 dias na porra de um quarto pra não contaminar ninguém, mano, tá ligado? E aí o cara que eu avisei, né, na sequência, o meu parceiro aqui do escritório que trabalha aqui, o Fernando, também ficou, se isolou, né, mano? Falei, mano, por favor. E as pessoas que eu liguei, que eu tive contato, avisei todas, tá ligado? Algumas delas que já estavam com sintomas, ficaram normal na vida, mano. Foram trampar, foram fazer suas aulas. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Inclusive, eu cortei relação com vários, que ainda nem tão, puta, ainda tão de chapéu ainda, tá ligado? Não dá pra admitir, rapa. Se avisar o cara, o cara for lá saber que tá doente, o cara continua trampando, mano, tá ligado? É uma falta de respeito com todo mundo. Ele contamina aí um moleque de 18 anos no trampo, o moleque leva pra casa e mata o pai dele, velho, tá ligado? A gente sabe como é essa doença, mano. Então, é uma brincadeira, é uma falta de respeito com os mortos, mano. Com as pessoas que foram mortas. É uma falta de respeito com as famílias. É uma falta de respeito com os profissionais de saúde, que estão, nesse momento, eu tenho uma irmã médica, eu sei o que eu tô falando. Nesse momento, estão super lotados nos hospitais, falando, mano, a gente não aguenta mais. É plantão em cima de plantão, mano. Tá ligado? Com todo mundo que eu conheço dessa área, é plantão em cima de plantão, mano. Não tem sossego. Por quê? Porque veio a segunda onda, que, na verdade, é a primeira crescente, né, mano? Mas é chamada de segunda onda, tá ligado? E em janeiro vai vir a conta. O que que todo mundo falou no dia da eleição? Ah, até a eleição, não vão mudar de fase. Depois que tiver a eleição, vão mudar de fase. Olha só. Na outra segunda, pós-eleição, mudou de fase. Já foi pra fase amarela. Quem tá pagando a conta? Os comércios. Certo? Os comércios tão pagando a conta. Mas, vamos lá. Muita gente compra comida por delivery. Tá ligado? Ah, não. Eu não vou no comércio. Eu compro por delivery. E se eu falar pra você que eu conheço os delivery que também não usa porra nenhuma de máscara? Hã? E não é de quebradinha, não. Não é de quebradinha, não. Não sou o Tony lá que tá montando o hamburguinho dele, não. Hã? E aí? Como que você vai fazer? Então, a gente tem que se conscientizar, rapaz. Tem que se conscientizar que nós estamos no meio da pandemia, mano. Não dá pra deixar de ter o álcool. Não dá pra deixar de ter a máscara. Tem tanto chapéu atolado que o cara postou no meu comentário. Não foi um só, não, viu? Foi vários. Postaram no comentário lá do vídeo que eu fiz, falando sobre a minha doença e sobre do Eduardo também, que foi contaminado, o rapper Eduardo. E o cara pôs lá. Vocês estão de chapéu acreditando nesse vírus. Ô, irmão. Todos os sintomas que eu tive é da minha imaginação? Só porque eu não sou fã do Bolsonaro? Então, é a minha imaginação. Porra, velho. Eu tenho imaginação monstruosa, né? Eu tenho imaginação monstruosa. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui. É mais um relato histórico, rapaz. É pra deixar gravado na história. Que da minha parte, eu fiz o aviso. Certo? Da minha parte, mais uma vez, eu tô fazendo aqui o mínimo que eu posso. Se abrange 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, mil pessoas, não interessa. Quem vê esse vídeo aqui sabe que a gente fala real aqui nesse canal. Tá ligado? É um absurdo, rapaz. É um absurdo você ver um atendimento dentro de uma loja de bebês na quebrada, sem máscara. O atendente sem máscara, a gerente sem máscara e a criança que vai com a mãe, a mãe sem máscara também. Então, assim, você... Bom, é que eu perca a linha mesmo, de verdade. Eu tô voltando. Falei, mano, não dá pra comprar presente, não dá pra entrar nas lojas. De quebrada também não dá. Foi pra outra quebrada. Foi pra outra quebrada. Minha filha, pai, eu tô com fome. Vamos comprar uma coisa? Vamos. Três comércios também que parou. Todo mundo sem máscara. Eu falei, filha, eu tô imune por enquanto, né? Eu tenho uns anticorpos aí, mas também não vou abusar. Não posso comprar num cara sem máscara. O cara contamina o lanche e você vai tomar. Eu comei o lanche. Nós estamos fazendo tudo direitinho. Você tá em casa esse tempo todo. Tá estudando em casa. Mas eu tô com fome. Eu falei, mas não tem condição. Vamos tentar achar uma padaria no meio do caminho. E aí, no meio do caminho, andando mais de meia hora, nós conseguimos sair do fluxo e achar uma padaria que tava os caras de máscara. Falei, puta, tá bem, mano. Dá pra comprar um lanche. Tá ligado? Mas é um absurdo, mano. É um absurdo você entrar numa cozinha, tá ligado? Dar atendimento ao público. Um parceiro meu tava lá. Falei, lindão, beleza? Ô, beleza. Olhei e falei, caralho, mano. Só eu tô de máscara no comércio inteiro. Tem cinquenta pessoas no comércio. Dez atendendo. Quarenta sentado. Tá ligado? E ninguém tava de máscara, mano. Ah, Ferrez, mas que pra comer o lanche... Não, pra comer, beleza. Mas o cara atendendo, entregando o bagulho na sua mão, irmão. O outro na cozinha cortando pão, cortando os bagulho. Ô, mano. Ô, quebradas. Vamos conscientizar, rapa. Quem tá morrendo é nós, mano. Tem parceiro nosso no hospital ruim, mano. Cês tão de brincadeira, mano. Ah, é porque é uma doença dos ricos. Olha, mano. Ah, que muda o DNA. Ah, que quando vem essa vacina eu não vou tomar. Ô, mano. Não dá pra lutar com tanta desinformação, não, mano. Com tanta loucura, mano. Tá ligado? Peço a vocês, manos, minas e monas das quebradas que tão assistindo aí. Dê uma conscientizada na sua família. Ajuda a nós, mano. Eu passei pelo bagulho, eu sei como é ruim, mano. Tá ligado? No terceiro, quarto dia eu comecei a ter outros sintomas, mano. Uma dor de barriga imensa. Mano, eu ia no banheiro. Mano, tudo que eu comia não sobrava. Fraqueza. Quantas vezes eu levantei da minha sala, tá ligado? Pra ir no banheiro e fiquei meia hora lá esperando eu ter força pra voltar, mano. Tá ligado? Com medo de contaminar a família. Sem ver meu pai e minha família. É horrível, rapa. Quem pegou isso aí, escreve nos comentários que vocês estão ligados. Fortifica aí nos comentários o que você passou. Muita gente não tá entendendo, mano. Que é de verdade, tá ligado? Nós vamos pagar uma conta nesse final de ano. Nós vamos pagar uma conta em janeiro. O que estão fazendo no final de ano? E tem mais, hein? Nos grupos que eu participo de WhatsApp, é só pedido de sítio. Quem tem sítio pra 50 pessoas? Quem tem sítio pra 70 pessoas? Ó, eu preciso de dois apartamentos. Vou eu, minha família e a família do parceiro. 22 pessoas. Fala, mano, que porra de mundo que esses caras tão vivendo? Qual é o mundo que essas pessoas estão vivendo? A orientação, o máximo, o máximo. 10 pessoas. É uma multidão na pandemia, rapa. Essa é a verdade. Tá ligado? Você for encontrar com sua família, média, com o que você já convive, é incluído. Seis pessoas. Ah, mas eu tenho meu avô, minha avó. Mano, você pode contaminar. Pode chegar um cara lá pra cumprimentar eles e contaminar. O maior gesto de carinho que você pode ter nesse momento é não abraçar a pessoa. Falar, mano, eu te amo tanto que eu não vou te abraçar. Eu te amo tanto que eu não vou pegar na sua mão, mano. Nesse momento, é o maior gesto de carinho que você pode fazer na sua vida. Tá ligado? É você não visitar sua avó todo dia, seu vô todo dia. Nós estamos no meio de uma pandemia. Não esqueça disso. Quem ligou o botão do foda-se, mano, nessas pessoas? Eu quero saber. Eu me cuidando, usando máscara, álcool. Eu não saio do carro sem um negocinho de álcool. Eu levo pra todo lugar que eu vou, que eu posso ir. Vou comer um lanche. Higienizo a sacola, higienizo tudo. E peguei, mano. Tá ligado? E me contaminei, mano. E fiquei mal, mano. E quase perdi minha vida, rapa. Não é um testemunho de uma pessoa que tá vendo essa pandemia de fora, não. É desde o começo a gente vendo, avisando. Tá ligado? É muito triste, mano. Muito triste esse desrespeito que vocês estão tendo com médicos, enfermeiros, com profissionais que estão tentando salvar a vida das pessoas que, nesse momento, estão entubadas. É muita falta de respeito. Tá ligado? Não é um preço muito alto você usar uma máscara. Não é um preço muito alto você ir ali e usar sua máscara. Tá ligado? Você entrar no comércio com a sua máscara. Não é um preço muito alto você respeitar a sua família usando a máscara. Tá ligado? Higienizando suas roupas. Colocando o produto na entrada da porta pra higienizar o sapato. Tirando o sapato. Será que é um preço muito alto? A gente participou de um lockdown. Ficou tudo fechado. Esse é um preço alto. Agora, você usar uma máscara, mano. Porra, pelo amor de Deus, velho. Na moral, é decepcionante, mano. É decepcionante, mano. Tem gente da elite que tá trancada há 9, 10 meses. Tá ligado? Eu entendo que na quebrada não dá. Eu entendo. Ponto final. Já fiz vídeo sobre isso aqui. Olha no canal que tem vídeo sobre isso. Não dá pra ficar trancado. A gente precisa sobreviver. Mas o desrespeito é outra fita. Desacreditar é outra fita. Tá ligado? A informação tá aí, mano. Em tudo que é lugar. Jornal, internet. É só dar um Google aí e puxar. Não tem como, mano. Você viver numa realidade paralela. Achando que tá bom desse jeito, mano. Não tem como. Tenha respeito pelas pessoas, mano. Tenha respeito pelos familiares que perderam seus membros. Teve famílias dizimadas. Tá ligado? Esse presidente covarde. Que dá só contra informação. Tá ligado? Já matou e é responsável por mais de 170 mil pessoas mortas. É responsável, sim. Tá ligado? Por quê? Porque é um cara que joga nesse discurso. E muita gente vai nesse discurso. Rapa, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo se você gostou. Se você tem uma opinião contrária, dê aí com educação. Mas se você pode somar, também some. Faça esse meio campo dentro da sua família, na sua quebrada. Pra gente tentar salvar o máximo possível. Janeiro tá aí. Vai vir a conta.